Pessoal, eu estou aqui com a Betânia Melato, ela é uma das grumens mais renomadas de... Ela está aqui com uma paguezinha, e ela está fazendo um trabalho aqui, gente, que há muitos anos a gente não tinha isso, que é um trabalho com uma faquinha, né, para retirada, vou pedir para ela falar como que fala o nome desse negócio, eu nem sei falar direito, os cuidados com a pelagem, é um pug, é um braco cefálico, eu vou pedir para ela falar para vocês, como ela já tirou aqui bastante pelo aqui, da beca, né, que ela chama, ela tirou bastante pelo da beca, a beca é uma pug, que é uma braco cefálica, eu vou pedir ela falar um pouquinho sobre os braco cefálicos, nós temos muitos problemas com os braco cefálicos, porque eles têm dificuldade respiratória, essa raça é uma raça que tem, apesar que ela tem pouco, mas tem muita dificuldade respiratória, ela tem muito problema no pelo, que é um, normalmente, é problema na pele, por causa dessas preguinhas aqui da... do da linha, que não estão, são muito bem higienizadas, vou pedir para ela falar um todo, no primeiro eu queria que ela falasse sobre a retirada com a faquinha aqui, o nome do trabalho, como que é feito e por que é feito, né, para... deixa eu passar para ela aqui. A gente está aqui com um pug, né, que é de origem chinesa, é um animal super dócil, e tem uma pelagem curta. Normalmente, os cães que têm uma pelagem curta, eles sempre fazem a troca de pelo, constantemente. Então, normalmente, o proprietário, ele chega até o profissional, pedindo para raspar esse cachorrinho. Por quê? Porque ele solta muito pelo em casa. Só que nós não podemos raspar esse cachorrinho. Nós temos que fazer um procedimento que chama carding. E é o que eu estou fazendo aqui na beca. A gente, primeiro, vai passar uma luva penteando o cachorro no sentido do fio do cachorro para ajudar na remoção do pelo e ela solta muito o pelo. E, em seguida, a gente vai fazer o procedimento. Quem não tiver a faquinha, pode usar o Fulminator, mas a faquinha, o trabalho dela é mais preciso. Então, aqui, olha como vai soltando o pelinho. Esse procedimento chama-se carding. Não incomoda o bichinho? Não, não tem dor nenhuma. Mas tem que saber passar, né? É lógico que tem que ser feito por um profissional. Eu posso usar o Fulminator, a pedra vulcânica e a faquinha para fazer a remoção do pelinho. Agora, esse animal é um braço cefálico. Então, eu tenho que ter um cuidado maior para trabalhar com esse cachorro. Por quê? Ele tem muita dificuldade respiratória. Quando eu for levar essa cachorrinha para o secador, eu tenho que observar muito como que está a respiração dela. Porque se ela estiver arfando muito e a linguinha dela começar a ficar cianótica, ou seja, mais para roxinha, eu tenho que parar o trabalho e colocar ela num local ventilado para evitar qualquer problema com a cadelinha. E o secador? Eu posso usar, colocar ela ali naquela secadora que vem para secar os bichinhos ou não devo fazer? Eu não indico. Porque eu prefiro secar sem a máquina pelo fato de ser um braço cefálico. Então, essa parte superior do cachorrinho aqui, ela tem os ossinhos mais chatos. Então, ela tem uma dificuldade de fazer a troca. Então, ela tem uma probabilidade de aquecer mais o corpo. E aí, dificulta a respiração do cachorrinho. Então, ela é um cachorro de risco. E de quanto tempo que eu devo fazer esse trabalho? Pelo menos, assim, período, período, mais ou menos? A cada 20 dias. Vai depender muito do cachorro? É, mas normalmente eu não posso fazer em todo banho. Aí, eu posso fazer aproximadamente a cada 20 dias. Já tem, seria como se eu tivesse tosado o cachorro, mas não pode ser tosa. Eu tenho que fazer dessa forma para remover esses pelinhos. Olha como vai saindo. calma, meu amor. Calma. Isso. Betânia, me fala assim, na verdade, esse procedimento que é um procedimento que não é qualquer profissional que faz, como que eu faria para usar esse fulminete que é uma coisa mais fácil? Eu poderia ter usado aqui no início. Eu seguro a pele do cachorro e passo um instrumento. Só que a faquinha, ela tira melhor do que o fulminete. Tá, gente, olha a quantidade de subpêlo que ela tirou aqui, subpêlo e pelo, pelo morto também, né, isso que é mais um pelo morto mesmo, né, que vai juntando aqui. Então, na verdade, olha a quantidade que ela tirou, né, aqui ainda tem mais alguns que caíram no chão, então é muito subpêlo e essa cachorrinha, na verdade, ela já vem fazendo um tratamento de fungo, de dermatofitose, que está fazendo, então provavelmente a quantidade de pelo está caindo maior em função disso. Então, na verdade, esses brachos que você faz, eles têm que ter um cuidado todo específico, principalmente com a água que vai dar banho para não aquecer muito, o cuidado com o secador, o cuidado com a temperatura do secador, com a carinha, né, não... Higienizar bastante a carinha, normalmente eu uso gase e soro fisiológico para fazer... Antes do banho. Antes do banho, para fazer a higienização. Eu tenho que limpar e secar muito, porque senão eu posso ter uma proliferação bacteriana ou fúngica nessa região. Então, eu tenho que lavar e secar bem direitinho essa região, é igual dobrinha de neném. Eu tenho que higienizar muito bem, porque essa região, se eu não higienizar, ele vai ter... A cachorrinha vai ter um problema certo. E me fala uma coisa, Betania, esse cachorrinho, por ser um brachiocefálico, e alguns deles, são poucos, não faz parte muito do temperamento, são bravos, agressivos, eu posso usar focinheira nele ou alguma coisa assim? Não. Eu poderia usar o colar elisabetano, porque a focinheira, ela vai dificultar mais ainda a respiração. Então, em brachios, o ideal é usar só o colar elisabetano. Mas como que eu faço, assim, para o pessoal que é dono do Pug, que leva nos pet shops, onde eles não têm essa técnica de retirar desse subpero, e como que eu faço para informar os proprietários? Se tem alguma coisa que a gente possa informar diretamente para as pessoas que trabalham com cachorro, eu não vejo, eu dou assistência em alguns pet shops, eu não vejo esse cuidado em hipótese nenhuma de colocar o colar elisabetano, de estar cuidando dessa questão respiratória, e o que eu vejo, na verdade, é muita gente colocando a focinheira nele para tratar. Então, o que você diria para os donos de pet shop, dos donos de Pug, para buscar essas informações, saber onde que ele vai e onde colocar, pedir alguém que saiba que tem essas técnicas corretas, ou precisa mesmo de quem trabalha na área de tosa, tem que fazer cursos para... Onde você aprendeu isso, na verdade? Estudando. Estudando, fazendo... me preparando. Todo profissional, ele tem que se preparar antes de trabalhar com o animal, porque você trabalha com vidas. Então, o profissional de tosa, ele que tem que saber isso. Imagina se um dia eu quiser fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, e chegar lá no cirurgião e falar, ah, eu quero fazer o nariz da xuxa. Ele que tem que me informar que não é assim que funciona. Então, o profissional que tem que informar o tutor do procedimento que tem que a ser feito, porque o tutor, ele não é obrigado a saber, o profissional que tem que saber. Na verdade, eu sou veterinário e, às vezes, muita coisa que a Betânia está falando aqui, às vezes, a gente não tem humildade para aprender, porque, na verdade, o veterinário não estuda essa parte muito, essa parte do pelo. Estudo a gente tem, quando você faz um curso de especialização, você tem que estudar tudo isso. Mas a gente não conhece todas as raças, essas raças novas que estão entrando no mercado. Ontem eu vi uma raça nova do Lula-Pomerânia com um russo-siberiano, que é uma raça que estão tentando fazer nova. Cada dia surge mais. Mas, na verdade, eles tentam fazer as raças e essa raça aqui foi uma raça baseada em laboratório e que ela tem esses problemas e esses cuidados que tem que tomar. Eu quero agradecer à Betânia Melato pela participação. Muito obrigado pelo canal, pelas informações. Espero que vocês que estejam aí do outro lado cliquem aqui no canal para aprender mais coisas a respeito não só dos pugs, mas dos cachorros com apelagem primitiva. Olha aqui, essa aqui é a quantidade de pelo. nós tivemos cuidado para não dar ela porque ela tem o hábito de querer comer esse pelo. Não pode deixar, gente. Isso pode causar vômito. Olha a quantidade de pelo que foi tirado dela. E, às vezes, gente, o pessoal só dá banho. Além de você lavar muito pelo morto, ela vai se lamber também. Às vezes, dá problema no intestino, como uma coisa. E o cachorro tem o hábito de fazer isso. Assim como ele tem o hábito de comer capim também não deve deixar. Na tentativa, às vezes, de tentar melhorar algum problema gástrico. Essa cachorra é muito boazinha, uma gracinha, já é cliente nosso há muito tempo, mas poucas pessoas tratam pelo como está tratando aqui. Nós queremos agradecer essas informações. São informações preciosas que não só os proprietários precisam saber, mas, principalmente, o pessoal que trabalha na área com animais, de fazer aí curso de especialização. Às vezes, sair daqui, o Javier Betano sair daqui para fazer um curso para cuidar de pelagem primitiva no final de semana inteiro em São Paulo. Às vezes, as pessoas têm dificuldade que trabalham com pelagem, faz um curso de baintose e nunca mais faz ali as atualizações. E o mercado pet, ele exige que a pessoa estude, assim como a Betânia falou, estude e aprenda coisas novas que cada dia surge uma raça nova, surge um produto novo, surge um mercado. Isso aqui, gente, é novidade. Para nós, é de uns 10 anos para cá. Isso não existia. Nós trabalhamos mais, nós estamos há 28 anos no mercado e essa faquinha, eu nunca tinha visto ela só de uns 10 anos para cá. que esse Fulmination aqui também, a gente trabalhou muito tempo, ele é muito utilizado para a retirada de subpelo em gato, pelo morto em gato, na verdade, o pelo que está ali, morto ali, está perdido. E, na verdade, as pessoas não têm o costume de usar esses, são fantásticos. Olha a quantidade que esse aqui é melhor do que essa faquinha, é melhor do que esse aqui, que eu já acho ele fantástico. Então, eu quero agradecer, a Betânia está tirando ali, se tiver, tira mais pelo ainda. Então, a gente falou que é uma vez por mês, pelo menos, de a cada 30 dias, fazer essa retirada, não só dar o banho, mas fazer essa retirada de subpelo, do pelo morto, que está aqui, na verdade, é um pelo morto e o subpelo também, para deixar o bichinho bem saudável e a pele saudável. Eu queria que você fizesse essas considerações finais sobre a raça e sobre o trabalho também, e esses cuidados todos com o braco cefalo, que tem que ser muito específico, o braco cefalo, que ele é muito complicado em termos de saúde mesmo, porque ele não pode forçar muito abarco, então dá uma falzinha para ela, para tomar o banho, para secar, para no meio do caminho. Então, deixa eu pedir para a Betânia fazer as considerações finais aqui para a gente. Pessoal, era o que eu falei mesmo, que eu estou passando aqui para falar um pouquinho dessa raça, que é um amor de cachorro, só que requer mais cuidados pelo fato de ser um cão de risco. E eu acho que a pessoa que escolhe ter um cão assim, um bráquio, ela tem que conhecer um pouquinho, por isso que eu quis compartilhar um pouquinho do que eu conheço, porque é um cachorro que requer mais cuidados, mas a gente cuidando direitinho, fazendo o que tem que ser feito, o cachorro agradece. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Deus abençoe a todos, um abraço, obrigado gente, ligue aí no nosso canal, no canal da Betânia, vocês vão ter mais informação aí de todas, nós já falamos de cães de risco no último vídeo que ela gravou aí, esse aqui faz parte dos cães de risco também, então nós vamos falar mais sobre todos eles, e os cuidados têm que ser feitos, não só com o Pug, mas com os os chichos, todos os braços, o Bulldog, nós estamos aqui com o Bulldog hoje também, está sendo tratado da pele também, exatamente, porque esse cuidado não é tomado, então a gente precisa de fazer, informar as pessoas corretamente para que elas não tenham problema com os seus cachorrinhos, que Deus abençoe a todos, muito obrigado Betânia, muito obrigado, a Beca, muito obrigado a Beca pela participação especial dela, ela é uma gracinha, a propriedade já virou até nossa amiga e nos ajudou aqui na divulgação desses cuidados básicos com o Pug, Deus abençoe a todos, muito obrigado.